Neste curso, nós vamos conhecer o pandeiro brasileiro. Desde as partes que compõem o instrumento, vamos aprender cada articulação básica com exercícios respectivos e vamos chegar a cada ritmo, sendo eles choro, samba, coco, bailãozinho com gada, que também é chamado repente, ocasionalmente calango. Vamos conhecer também o partido alto. E cada gênero desse terá uma música com a base respectiva para a gente tocar junto, além dos exercícios, trazendo uma maior dinâmica, uma interação entre você e esse instrumento maravilhoso. Eu sou o Léo de Paula, eu sou músico, percussionista, me graduei bacharel em música com habilitação e percussão na FAMIS, Faculdade de Música do Espírito Santo, em 2013. Mas antes disso, há muito tempo eu já toco esse instrumento e gosto muito dele. Embora eu tenha ido pelo caminho bastante da percussão de conceito, nos últimos anos, tocando com orquestra, tocando música de câmara, óperas, eu venho do samba, do choro, do ambiente dito da música popular. Então, o pandeiro é parte dessa minha vivência há bastante tempo, é um instrumento ao qual eu sou muito grato e tenho experiência, um privilégio, um prazer de compartilhar um pouquinho dessa trajetória com vocês nesse curso online. Eu espero que vocês curtam.